Não ouço nada. Gilmário, esta não é a nova box com tal viagem. Então dá aí uma ajudinha sobre o volume. Eu subo, mas olha que eu não sou cúmplice, ok? Os melhores conteúdos exigem o melhor som. Nova Vodafone TV Play com som imersivo e Netflix. Uma experiência de entretenimento fora de série. Together we can. Vodafone.